Beca, mas teve um acidente também bastante grave em Cascavel. Também, também em Cascavel. Aí a gente também chama atenção porque foi aqui no perímetro urbano da cidade. Foi aí no viaduto que passa sobre a BR-467, ligando a região norte ao centro da cidade. Um carro vinha, então, sentido bairro centro, quando o motorista estava sozinho, teve um mau súbito. Acabou perdendo o controle do veículo, bateu na mureta do viaduto e olha só, a batida foi gravíssima. O homem foi encontrado já sem vida no local. Pessoas que passavam por ali até retiraram ele do veículo com medo que o carro pegasse fogo porque existia um vazamento de combustível ali do veículo. Mas chegando, a polícia esteve ali no local, pode controlar a situação. O SEAT foi acionado, chegou, tentou ainda reanimar o homem, mas nada foi possível fazer. Um senhor de 55 anos, também vítima do trânsito aqui em Cascavel, Riva. E aí está feita a tragédia. Quem chega para ver só se lamenta, que é o familiar que é avisado normalmente pelas equipes do Corpo de Bombeiros, por testemunhas perto, pega-se o celular e liga, e aí é só lamentar. Uma situação começa. Você vê que o parabrisa está quebrado. O parabrisa quebrado normalmente é o quê? É motorista que acaba batendo a cabeça. Isso indica algo errado. Que algo errado é esse? Não estava usando o cinto de segurança. Foi um acidente muito estranho, né? Porque foi na quina da ponte, olha lá. Ele pegou o começo do guardrail da ponte. Da proteção da ponte. Uma paulada de frente aí fica essa imagem da tragédia.